Olha, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e a DEAN, a DEAN, né, desculpa, e a Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente passam a funcionar no mesmo prédio aqui em Mossoró, no Nova Betânia. A inauguração da reforma aconteceu ontem. A programação do governo do Rio Grande do Norte continua em Mossoró. A governadora Fátima Bezerra informou sobre as atividades desta quinta-feira. Começamos o dia lá na comunidade da Maísa, lá, Olga Benário, entregando água para a comunidade. Nós agora vamos adquirir produtos da agricultura familiar para abastecer a rede de hospitais do SUS no Rio Grande do Norte, inclusive aqui de Mossoró. E agora, nesse exato momento, nós estamos aqui para inaugurar a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente. Isso é uma conquista muito importante porque nós temos que cada vez mais cuidar da vida, proteger exatamente as nossas crianças e adolescentes. Também vamos inaugurar a reforma no que diz respeito à Delegacia de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. Servidores da Segurança do Estado também estiveram presentes na inauguração da reforma da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A DEAN existe em Mossoró desde 1995 e está localizada no Nova Betânia desde 2006. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher passou por uma reforma. A DEAN também vai abrigar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Mossoró. Além dos policiais estarem trabalhando em condições dignas, as pessoas que tiverem qualquer problema e vierem aqui à Delegacia vão ter um ambiente para ser bem atendidas pelas forças de segurança. A Polícia Civil vai estar com uma estrutura melhor, com equipamentos, com meios na Delegacia para atender todos os cidadãos. A Delegada-Geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, explicou que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente é necessária em Mossoró por causa dos casos de violência que envolvem esse público. Nós diagnosticamos, através dos números de violência da estatística policial, que, lamentavelmente, há um grande número de ocorrências contra crianças e adolescentes, em especial, crimes de natureza, de abuso sexual, pedofilia. São situações que nós, inclusive, temos identificado através da investigação policial dos meios tecnológicos. Então, nós vimos que era necessário a instalação da DPCA aqui em Mossoró, de modo que nós pudéssemos trazer esse atendimento especializado também na política de proteção à criança e adolescente aqui no município e na região. Legenda Adriana Zanotto